Uma das estratégias para você conseguir o abate dos animais até dois anos é na época da seca, quando os pastos estão secos, de baixa qualidade, você fornecer para os animais uma mistura múltipla no coxo ou comumente chamado de proteinado. Com esse alimento, que além do suplemento mineral, ele tem também proteína, um pouquinho de energia e aditivos, você consegue fazer com que os animais continuem ganhando peso durante a época da seca, mesmo que esse ganho de peso seja menor que no verão. Com isso, os animais vão chegar no verão com uma melhor condição corporal, um peso maior e podem ter ganho compensatório, fazendo com que o ganho de verão seja maior. E com isso, esses animais no final do verão estarão prontos para ir para o confinamento ou semi-confinamento e a engorda até dois anos.